O CONHECIMENTO Neste dia venho relembrar três ideias. A primeira é que o conhecimento não é barato, mas a ignorância é muito mais cara. Olhando para as notícias do Covid-19, só nos Estados Unidos, Brasil, Rússia e Reino Unido, a mensagem não podia ser mais pertinente. O conhecimento não é barato porque leva tempo. E leva tempo porque exige confrontação de ideias e experiências. Hoje, já ninguém duvida do impacto das pandemias e das alterações climáticas na saúde, na segurança, na economia e no futuro das sociedades como as conhecemos. E que compreender a interligação destes impactos, integrando diferentes domínios do conhecimento, é um processo difícil e lento. A segunda é que na ação política o tempo normalmente é curto e para ser respeitada exige a confiança dos cidadãos. E a confiança, como todos sabemos, também leva tempo a construir. Portugal tem sido exemplar na forma como tem agido, confiando nas instituições que produzem esse conhecimento. Finalmente, a terceira é do papel crucial dos cientistas na construção deste conhecimento e dessa confiança. Portugal tem sido exemplar na forma como tem agido, tudo bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto